E aí, Márcia? Oi. E agora, Márcia, a sensação? Tomou banho? Tomei. Foi ali. Esse perfume agora é bom, né? É. Esse dá pro seu marido usar? Dá. Dá. Tá bom, né? Não, tá bom. Deixa eu ver aqui, Edu. É. Tudo bem? Não. O que aconteceu? Para de falar. Hã? Quem? Quem? O gnome aí. O que ele tá cantando? Como ele cantando? Estranho, ele. É, o que ele tá falando aí? Habibi. Habibi. Esfia. Habibi. Hala, wala. Hala, wala. Nossa, mas tá enchendo o saco? Mas. Caramba, mas sabe o que eu acho que é isso aí? Na minha opinião, assim, eu acho que é hipnose. Hipnose é o que faz isso. Faz isso, é. Hipnose. Posso falar? Oi? Eu posso falar? Pode, pode. É. O que foi? É que eu sou... Pode ir lá, pode ir lá. Como é que se diz? Foi eu que compus... A música Tirei o Pau no Gato. Que da hora. Eu sabia que eu conhecia você. Dá uma palinha, vai. Vai. Palinha. 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 Vai lá, vai lá. Canta junto, né? Foi você mesmo? Foi você que fez? Sim. Que legal conhecer você, nossa. Cantei tanto na infância. Posso cantar um pouquinho? Pode, pode. Vai lá, vai lá. Vocês me ajudam? Ai, peraí. Porque eu estou emocionada. O pau, o que é que causa isso? Ah, tirei o pau no gato, Tomás, o gato. Dona Chica, que admirou o CC Do berro, do berro Que o gato deu Minhão! O que houve? O que aconteceu, Nina? Eu estava cantando Atirei o Pau no Gato. Mas não foi você que fez? Não! Não! Hã? Não, 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 não. Eu não entendi nada. Fala de novo, fala de novo. O quê? O que que ela está falando? Você entendeu? Ela disse que não está entendendo nada. Ah, ela falou... Mas você está entendendo? Você está entendendo. Você fala chinês? O que que ela é? É para chinês que ela está falando? Fala fluentemente. Ela é atriz de dorama, vocês não estão recusando. O quê? É? Caraca! Não, não, levanta aqui, levanta aqui. Vai, só pede para ela levantar aqui, sério. Vai, fala com ela. O que que ela veio fazer no Brasil? Pergunta o que que ela veio fazer aqui no Brasil. O que que ela falou? Ela veio apresentar o trabalho dela aqui no Brasil. Pergunta aonde ela vai apresentar. Auxão... Auxão? Ela falou que ela vai apresentar para o público brasileiro na Netflix. Netflix. Ah, é. Netflix é isso. Netflix não precisa falar em chinês, né? Netflix é em qualquer lugar. Não é? Cheguei em chinês, né? Não. Quem disse? É boa, porra. Pergunta para ela quando ela vai embora. Amanhã. Amanhã, olha. Mas receber o carinho do público brasileiro, né? É conhecida nos doramas, né? Ela ia gostar de uma salva de palmas de vocês. Ela ia ficar muito emocionada. Agradece ela. Pela que é brasileira, é muito legal. Que a gente gosta dela. É, fala para ela isso. Ela agradeceu, se sentiu muito acolhida e ela está muito feliz de estar aqui. Oh, que beleza. Pede para ela sentar, então. Que carinho desse povo, né? Pede para sentar isso. É que se a gente falar sem durma para ela, ela não vai entender. Então... Daqui a pouco, é. É, daqui a pouco não, agora. É, melhor. É, melhor. Vamos lá. O Habib aí está. E continua o Habib aqui, né? Está me irritando. Enchei no saco, né? Então vamos lá. Aqui, eu não esqueci. Vocês gostam. Vocês estão esperando, né? A saqueta, né? É. O que é aqui? Eu não lembro. Esqueci o que é aqui. Ah, Edu. É parado. Esse show aqui a gente já fez muitas vezes. Nós fizemos mais de 33 vezes esse show. Aqui, 33. Você ganhou! 33. Você veio com quem mesmo? Com o meu marido. Eu ganhei! Eu ganhei! Vai dividir com ele? Boa, nós somos ricos! Estourou, menino. Qual que é a sensação? Eu estou muito feliz. Eu vou pagar para todo. Pode beber à vontade! É! 33! Qual que é a sensação? Estou muito emocionada. Estou muito feliz. Está transbordando a minha felicidade. Eu não consigo nem falar, gente. Amor, não é Samuíco? Caramba, hein? Senta aí. Desconta, tudo apaga agora. Só abre a segunda caixa lá e você vai lá. Cara, posso falar um negócio para você? Sério. Que confusão aqui. É o dorama e tudo mais. Você foi no cu que se manteve firme aqui. Levanta aqui. Porque eu preciso, assim, agradecer. Porque, assim, poucas pessoas conseguem ficar firmes assim. Tipo, segurou as pontas. Não é fácil. É o único que sobrou homem aqui na cima. Não é fácil, gente. Eu falo porque faz tempo que a gente faz... Cara, muito obrigado, assim, por você ter ajudado as pessoas aqui. Todo mundo aqui ficou feliz. Obrigado, velho. Você foi foda. Você ajudou muito, cara. Salve de palmas para ele. Muito, muito, obrigado, obrigado mesmo. Valeu, cara. Obrigado. Só sentar aí porque você ajudou demais. Brigadão, viu? Continua aí o Habib, né? Então, ó, só fala para ela que se a gente falar durma, ela não vai entender. Então fala em chinês, isso. Durma pela... E quando ela entrar em hipnose, ela vai entender o português, tá bom? Vai. Aí! Salve palmas para ela, porra! Agora você vai falar assim, abre os olhos e ela vai entender português, tá bom? Português, né? Abre os olhos. Tá entendendo? Tô. Ai, que beleza. Peço para frente, todos vocês. Só encostar aqui? Isso. Isso, encosta. E o menino continua. Coitada dela, tá com o bicho lá aí. Peraí. A cara dele é a pior. Só você aqui, ó. Só vai um pouco ou só mais para trás aqui? Mais para trás. Só um pouco para trás, isso. Obrigado. Valeu. É irritante esse bicho, não é? Ó, encostem, encostem, encostem. Vamos lá? Eu não consigo encostar lá. Deixa. Ó, gente, eu sempre que, meu bem no show, eu sempre tenho uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando eu jogo ela, quando ela explode, vocês voltam para aquele estado tão gostoso que é a hipnose. E ó, essa granada tá aqui na minha mão. Eu vou tirar o pininho, eu arremesso. Cinco, mais fundo, quatro, mais fundo, três. Uma salva de palmas para todos eles aqui. Enquanto eles vão relaxando cada vez mais. Já.